C. 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 Fernando, minha sobrinho, filho de minha primo na Olosato. Não vive na Brasília nem momento. Bom dia, Botaro. Boa noite, minha sobrinho. Como é que você está? Está bom, obrigado. Não, tem que virar a botar, não. Botar. Ah, para mantê-la. Tem que virar assim, já. Ótimo. Assim, mantê-la, assim. Calga-me uma contribuição com isso. Muito obrigado, mas está arrancando papel. Calga-me uma contribuição com isso. Não papel de manga, não papel de... Sim. Não acompanhou logo no início, né? Assim, com a abri, enfim... Ela botia na Juviu, ela botia na Juviu, lá. Não fala, ela botia na Juviu. Mariana. É que é Mariana, acusá-la. Que mofo naro, Magara. Que catato, Magara. Maimuna. Reia das extensões. Reia das extensões, é. Reia das extensões, é. Nhatu, é o seguinte. Na verdade, a nossa, que é uma maneira que eu falei, uma coisa que eu acho muito importante no papel de rápido ali, é a questão de China, né? China é um parceiro, a ousa de principais potências do mundo, e um parceiro extremamente importante para a Guiné, não só para a Guiné, mas para a África inteira. Então, assim, é importantíssimo que tenha alguém com conhecimento, né, e tudo dentro do nível bem situado, principalmente na compreensão de relações internacionais, né? Com a realidade do país, e enfim. E outra coisa que eu aproveito até que eu escrevi lá embaixo, é sobre a questão das assessorias de embaixada. Às vezes, figura de embaixador é muito importante, mas, assim, quem que não trabalha com ele, né? Gintz, que está ali na trabalha com ele, e precisa ter uma qualificação, e precisa ter um plano de carreira. Para a gente poder trabalhar na embaixada, para fazer carreira diplomática na Guiné-Bissau, e para não poder melhorar, talvez, é o problema, né? Não tem N situações, não tem N prioridades. Mas, de uma maneira que eu toque, governos, países, e continuidade, não é que a purifica tudo o tempo, não vai estar ali e vai atrás, vai cumprir um problema. Não tem que ter realmente essa compreensão de que é que eu falo de soberania. Soberania. Estado, dentro do conceito moderno, tem que entender primeiro como é soberania, e uma palavra até que é moderna, enfim, de era feudalismo, né? De que sistema de poder soberano, parei, né? Que acaba, que entra a partir das instituições. Então, assim, Estado e povo, né? E governo. Aquilo é que é o conceito inicial de soberania. Mas o tema de divisão, o tema de diferença entre soberania interna e soberania externa. A nossa, para mais que não seja um Estado soberano de direito, a nossa é que é um Estado autônomo, né? A nossa é que tem autonomia. Exemplo concreto, e não é o orçamento geral de Estado, o que é apresentado. 50% do orçamento geral de Estado, o Estado de Guiné-Bio só que tem dinheiro de pagar. Aquilo que está falando é déficit, né? Déficit e que o que tem dinheiro de pagar. Tem orçado 400 e pouco milhões de euros para gastar. Só que o Estado de Guiné-Bio só tem 200 milhões. Você tem que ter 200 e pouco milhões de euros para pagar. Então, ir na barra buscar junto de seus parceiros, ir na emitir títulos, ir na faça. Então, a autonomia, o que a política pega a palavra soberania, o usá-lo para conveniência. O que tem que compartilhá-lo, tem que seguir contexto com o Estado. O mundo passa para transformações de globalização. E que atoa que nós estamos na CDAO, e que atoa que nós estamos na União Africana, e que atoa que nós estamos na CPLP. Para bem globalizado, não é que pode ficar na insistência de falar unilateralmente, não é que toma decisões. Não precisa partilhar aquilo que não tem. Não precisa entrar nessa nova era global de desenvolvimento. E essa nova era global de desenvolvimento está nos chamando responsabilidades, principalmente para não governantes. Para entender como é hoje, no pleno século XXI, inaceitável ter um país com carência de energia, com água potável, por exemplo, com esgoto. E pandemia, e bem para bem, expõe essa necessidade de inclusão digital. Coisa que há pouco tempo na Guiné, praticamente inexistente, pandemia e escancaral. Países europeus, ou moram lá na Europa, ou já moram na Brasil, que têm dimensões continentais. Nós não temos aquela dificuldade do Estado brasileiro, para realmente facilitar todo mundo, ou garantir direito à inclusão a todo mundo. A nós na Guiné-Bissau, que há meios que nós temos de fazer inclusão para todo mundo, para dar aulas, por exemplo, para todos os estudantes guineenses. E rádio, há esse mecanismo talvez mais inclusivo que nós temos na Guiné-Bissau. Rádio, FM, hoje é na galera que nós temos na realidade guineense. Hoje é mundo, hoje é na galera que o mundo está. A televisão de Guiné-Bissau, que está bem longe depois da edição. E o único país no mundo que tem televisão via satélite, você vê que lá. Mas, para mim, só apontar uma conversa com um rapaz, está no Brasil, siga. Eu não sei se professor universitário aqui. E daqui a falar com a nossa soberania, a nossa soberania, a nossa independência que nós temos como país livre, com a nossa soberania, com o Tego, assim, tudo o que está acontecendo na conversa com o bom. Nhamame, nham pape, gente não usado, é agravado na Senegal, se o Orangico não usa. Se contraiam, tem agravado na Nigéria. Onde é que o desenvolvimento está a chocar nela, com a falta de soberania, que nem momento nunca tem na Guiné-Bissau? E o principal, com um dos conceitos de soberania, um dos elementos de soberania e governo. Então, quem que tem a responsabilidade de promover desenvolvimento, de promover bem-estar social e governo? Então, lá que o problema está nela. Onde é que nós precisamos entender esse elemento, que é base, pilar de soberania? Soberania é com palavra solto. É uma palavra interligada. Então, se nós pegarmos no quesito desenvolvimento, que não precisa ser mais explícito, o povo não tem. Então, a Guiné-Bissau é o Aos, e é raro falar Estado de Guiné-Bissau, que é Estado soberano. É nosso Estado soberano. Não tem todas as implicações que eu estou falando como é nosso Estado soberano, dentro do jogo internacional. Nós não temos autonomia, não temos desenvolvimento, não temos elementos que acompanham a soberania. Por exemplo, na ausência de soberania, na cedro, de repente, se nós é um Estado sob tutela de Senegal. Entende? Mas, e que é o caso? Não pode ser o dependente financeiramente, em um aspecto, em um ponto, em um ponto. E que é de modo geral. Não tem uma forma de organização social própria. Mas, ora quando fala, liga governo, ora quando liga soberania, há desenvolvimento, o tem que pegar para o governo. Que é responsável e não intermediário de promover bem-estar social. Então, ora com a Tene, por exemplo. Na Guiné-Bissau é muito difícil não amputar responsabilidade a cidadãos comuns. Para ver como a Nona tem estado na companhia historicamente de como é que a falta de interesse de cidadãos, que foi a Guiné-Bissau acabar em diante. E falta de próprio interesse, de estruturação de governo ao longo do tempo. A ausência de guineenses, conseguir elegir leis de república, conseguir elegir Guiné-Bissau em primeiro lugar. Sei de momentos de discórdia, de conflitos e tal, mas lembra como, olha, não precisa estrutura no país. Se não quer estrutura no país, não quer não ter justiça forte, não quer não ter bem-estar social, não quer não ter desenvolvimento. E não quer não conseguir atingir nenhum outro tipo de meta. Que básico, objetivo sustentável, por exemplo, o GOS e o ONU lançar, que educação de qualidade, que saúde para todo mundo e tal. Então, o governo, ele precisa ser do forte. Me deixa dar um exemplo de uma coisa que eu olhei logo no início da pandemia, aqui relacionada ao governo. O Ministério da Educação fala como ele precisava de duzentos e pouco milhões de dólares para financiar a educação na Guiné-Bissau nesse período de pandemia. Isso está lá, o projeto apresentado para o ministro. A mim leva um susto, leva um susto. O pessoal pega recorrentemente, o Estado de Guiné-Bissau que está financiando em 20% desse orçamento, riba da educação. Como é que o Ministério da Educação dá-te? É, foi assim, um plano mirambólico, nem quer falar como é o TNX, e ninguém em Capurico fala assim, mas não dá plano detalhado, qualquer forma de detalhado. Plano com uma aula de uma conselho a setembro. Depois eu vira e falo, não, mas quem tem condições de conselho a aula de setembro, não vai para outubro. Aí pronto, vamos para outubro, não espera como é no outubro, não vai ter um início de aula. Não pega exemplo concreto. E falta de leva, tudo esse tipo de discussões, a público. Um segundo exemplo. E o que é que aconteceu recentemente com o orçamento geral do Estado? A norma está na mês de setembro. A norma está na mês de setembro, não tem orçamento geral do Estado apresentado. Período para apresentar orçamento geral do Estado, no próximo ano tem que ser em outubro, Canabia. Então, ou seja, é tempo tudo, é tempo tudo. Como é que o governo funciona mesmo? Ninguém, alguém, ninguém, 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 assim, isso. Sim, é, eu pergunto.